Menino, desliga isso e vai dormir! Já vou, pai, já vou! E agora, sai dessa cadeira que amanhã de manhã você tem aula! Você não aguenta mais tentar desgrudar o seu filho do computador? Você gostaria de arrumar uma maneira de botar esse moleque na cama de um jeito prático e rápido? Pois seus problemas acabaram! Então, instale hoje mesmo no quarto do seu filho o sensacional Internet Controlator System Tabajara! Agora você não vai mais ficar estressado porque ele passa a noite toda grudado no computador! O Internet Controlator System Tabajara é o único em sua categoria que pode ser acionado de onde quer que você esteja! Querida, o Lucas está na frente do computador de novo, hein? Ah, me dei bem! Meu pai e minha mãe saíram! Eu vou ficar no editor do computador! Ah, ó! Hum, olha só que gostosa! Ela está tirando tudo! Ha, 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 ha! Hum, que gostosa! Hum, ai, ela está tirando tudo! Ah, caraca! Ah, 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 ah! Me dá isso aqui, querido! Já está passando da hora de mandar esse moleque para a cama! Epa! O que está acontecendo aqui? Ah, 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 ah! Missão cumprida! O Pentelho já está dormindo! Internet Controlando System Tabajara É mais um lançamento e um lançamento mesmo